Pedro, na abertura aqui do programa eu resgatei um pedaço da nossa última conversa, em que você tinha apontado a importância que essas duas semanas teriam na análise desse Bahia de 2024. Porque já há, de forma muito clara, uma divisão no perfil, na intensidade e na qualidade das atuações do Bahia. A gente já viu esse ano um Bahia arrasador na Fonte Nova, mas a gente viu um Bahia oscilante fora de casa. Um Bahia que foi derrotado pelo River, em condições de gramado adversa, mas um Bahia que também foi derrotado pelo Vitória, no Clássico, e que teria pela frente dois jogos com um bom nível de dificuldade, com um bom nível de competitividade, em sequência, fora de casa, pela Copa do Nordeste. O primeiro deles, essa noite, contra o CRB, vencido pelo Bahia, e o próximo contra o Ceará, também fora de casa, no Castelão. E aí eu pergunto, Pedro, qual a primeira resposta dessa semana? Claro que eu não pude acompanhar o jogo, porque eu estava assistindo a partida do esporte, que vou comentar aqui, junto com o Cássio. Mas, no intervalo, saí do Prime, fui para o Dazon, porque agora, para você assistir os jogos, tem que ter um universo de canais de streaming assinados. Saí do Prime, fui para o Dazon, vi os melhores momentos no final, fiz um movimento novamente, passei pelo jogo de Ceará, voltei para o jogo de Maceió. E me surpreendeu a quantidade de chances que o CRB teve, tá? Sobretudo, ali no primeiro tempo, com a quantidade de chances, que fez um desenho interessante para o time da casa, mais dois super contra-ataques do Bahia, um com possível pênaltão embarcado, e depois com um gol, garantindo ali o resultado do primeiro tempo, e o resultado que foi mantido até o final. Então, Pedro, tua visão, respondendo a própria pergunta que a gente se fez no programa passado, né? Qual a resposta que esse Bahia dá nesse primeiro desafio fora de casa? Olá, Fred, Cássio, todo mundo que está ligado aí, boa noite. Você resgatou aí a sequência de dois jogos, Fred, que seriam justamente o de hoje, né? Bahia e CRB e Bahia e Ceará, que eram e são, né? Ainda tem um do Ceará pela frente, testes importantes do Bahia, mas eu acho que dá até para antear um pouquinho, porque esse, na verdade, foi o quarto jogo do Bahia fora de casa, né? E, obviamente, os dois jogos anteriores, a gente não consegue colocar no mesmo patamar de dificuldade de CRB e Ceará. Por isso que a gente fez essa separação no programa passado. Mas eu queria falar desses quatro jogos fora de casa, essa sequência que começou lá no Bavi, e passou por... O Bavi, beleza, um teste bem do nível, ou até mais elevado do que o de hoje, e o jogo do Ceará também. Mas o Bahia perde o Bavi e depois vence pela Copa do Brasil, o Motoclube, vence a Juazeirense lá no Adalto, que... O Rodrigo é complicado, o Gramado é complicado, e hoje vence o CRB, né? São três vitórias seguidas fora de casa. E se a gente analisa apenas o resultado final do jogo, a gente vai dizer que o Bahia parece que está se encontrando ali fora de casa e tal. Mas a gente não pode analisar apenas o resultado, né? O Bahia hoje conseguiu um resultado fundamental, e eu vou falar disso daqui a pouco, e há de se comemorar muito o resultado hoje. Mas eu acho que o Bahia voltou a mostrar algumas dificuldades que apresentou, por exemplo, no Bavi, quando teve um teste mais pesado fora de casa. Vou até tirar o jogo do River da conta e tal, o jogo do River é um cenário diferente e tal. O Bahia teve muito mal naquele dia também. Até conseguiu ter chances, mas no geral o balanço foi negativo. Eu compararia mais o jogo de hoje com o Bavi, com a diferença de que o Bahia hoje conseguiu fazer o resultado, né? Conseguiu fazer uma zera no primeiro tempo e conseguiu segurar o placar. No Bavi, o Bahia também vai até sair atrás do placar, consegue virar o jogo, termina o primeiro tempo em vantagem, mas depois, no segundo tempo, acaba sofrendo a virada, né? E eu acho que o jogo de hoje, até o resultado importantíssimo, mais uma vez mostrou algumas dificuldades que o Bahia vem tendo nos jogos fora de casa, né? O CRB foi melhor do que o Bahia no primeiro tempo. O CRB teve chances de abrir o placar. Eu diria que o CRB, no primeiro tempo, teve até as melhores chances do jogo logo no início. Teve chances de vôleio lá. Teve gol anulado, corretamente anulado, gol impedido, mas... Você viu a bola que o Jardim entra na cara de Marco Felipe, né? E bate fraco no meio. Então, assim... O gol foi corretamente impedido, tendo tocado, tendo desviado em alemão ou não. O gol era... Exatamente. Tendo ou não desviado, foi um lance que, ao meu ver, foi corretamente impedido. Eu acho que nem teve tanta reclamação, assim, né? Claro que num momento ali tem reclamação e tal, mas eu acho que é bem claro, assim, que houve um impedimento, né? O CRB teve as melhores chances do primeiro tempo. E o Bahia pouco criou. Foram raras as chances de gol que o Bahia teve no primeiro tempo. Você citou bem aí o lance do pênalti, né? E aí, vou até abrir um parênteses aqui. A Copa do Nordeste, a gente estava com o estádio lotado lá hoje, no Rei Pelé, né? Um excelente público. Não sei qual foi o público, não, mas visualmente você viu que o estádio estava bem cheio. E a Alagoas, a galera, tem muito costume de saltar o Bordeiro, né? Todas as vezes que divulga na hora, não. Mas pelo menos dessa vez estava tendo, Pedro, um acompanhamento das vendas. Até um pouco antes de começar o jogo, tem sido já 12 mil ingressos vendidos. E que é perto da capacidade máxima, porque na verdade a capacidade máxima do Rei Pelé é bem limitada, né? Hoje. É, e visualmente estava bem cheio. Eu acho que estava lotado, assim, pelo que dava para ver na televisão. Claro que na televisão a gente perde um pouco a visão do todo, né? Mas a impressão que dava é que o estádio estava completamente tomado, assim. E aí a Copa do Nordeste, um campeonato que a gente valoriza tanto, que a gente gosta tanto. A Copa do Nordeste merecia ter um vá já, né? Desde a primeira fase. Porque o pênalti em cima de Ademir foi um pênalti escandaloso, assim. Tipo, foi muito claro o pênalti. Foi tão claro que no momento da queda de Ademir, o próprio jogador do CRB, ele já meio que se entrega, né? Ele já cai com aquela cara de medo, já fazendo sinal com a mão. A própria reação do jogador ali já entrega. O comentarista do jogo só no intervalo, depois do terceiro replay, que mudou de opinião, né? Não sei, porque aqui o jogo estava passando na TV Era Tu também. E na TV Era Tu, na TV Era Tu, na mesma hora. Na transmissão do Dazon, ele afirmou... Eu vi como segunda tela, né? Então, na hora desse lance, eu aumentei o volume. E ele falou que não foi pênalti. Como eu estava vendo o celular, eu também não foquei tanto. No intervalo, como eu disse, eu coloquei para ver na TV maior. E ele sustentou que não foi pênalti. E eu achei pênalti assim, porque o jogador do CRB faz um gancho no pé de Ademir quando está caindo. Então, dá uma rasteira. Meio sem querer ali, não era a intenção da rasteira, mas ele completa o movimento dando a rasteira. E aí, quando passa um terceiro replay, aí o comentarista pede a palavra e diz, ó, esqueça tudo que eu falei durante o jogo. E do que eu falei já aqui no intervalo também, porque essa outra câmera, ela deixa muito claro que foi pênalti, né? E o narrador destacou o que você falou. É o desespero do defensor do CRB quando cai. Já dizendo que não foi nada, não foi nada, ele quase que se entrega, né? Ele se entrega. Claramente, ele se entrega ali. E aí, na TV Eratul, até a Cascador estava lá, inclusive, participando do Caio Leone também. E ali na TV Eratul, na mesma hora ali, todo mundo já achou pênalti. No intervalo, o lance foi repetido diversas vezes no intervalo. E a leitura foi sempre de pênalti claro. E pra mim, realmente, o pênalti é muito claro, assim. Muito claro mesmo. Um erro grosseiro, eu diria. Da arbitragem. Então, eu acho que a Copa do Nordeste merecia ter um vale. Porque é o tipo de lance que, com o VAR, o pênalti é marcado. Dificilmente o VAR não chamaria pra que o lance fosse revisto. E a gente tá falando hoje de um jogo que acabou que o lance não faz tanta diferença no placar, né? Porque o Bahia venceu o jogo. Mas o CRB poderia ter empatado, poderia ter virado. E aí, esse pênalti, ele faria muita falta, né? Então, são lances que, às vezes, definem em campeonato. E não foi a primeira vez nessa Copa do Nordeste que a gente viu falhas de arbitragem, né? Talvez contra o Bahia seja o primeiro lance. Mas já houveram falhas importantes nessa Copa do Nordeste, né? E eu acho que isso tudo chama atenção. Pra necessidade do VAR, a gente já tá tão acostumado com o VAR no futebol brasileiro. A gente chega ali na Copa do Nordeste. O 3º mesmo sofreu 2 jogos, né? Todo jogo tem... Exato. Todo jogo tem VAR. O 4º sofreu. O esporte sofreu contra o Bahia. Exatamente. Um impedimento absurdo, né? Marcado. Dá pra fazer uma lista aí de erros dessa Copa do Nordeste, já. Então, eu acho que o VAR, de tão acostumado que a gente já tá, quando a gente chega nessa parte do ano que não tem VAR, a gente acaba sofrendo mais ainda, né? E a importância do VAR, ela se mostra cada vez maior. Parece que eu vou falar no passado, Pedro. Concordo totalmente com o que o Pedro fez. Inclusive, só agora eu tenho que entender melhor. Eu não tava com a segunda tela. Tava fazendo três coisas que eu tô fazendo até agora. Na verdade, ainda vou colocar na classificação da Copa do Nordeste no blog. E eu fiquei acompanhando o analítico, né? Aí deu uma subida no posto do VAR da Copa do Nordeste. Aí, obviamente, eu me dei conta, pessoal. Teve algum erro, ou no jogo do Ceará, ou no jogo do Bahia. E assim fica muito claro depois. Aí a galera comentando, ah, deve ter sido no jogo do Bahia. Mas eu nem tenho parado pra ver o que era. Mas deu, talvez assim, a galera indo no Google pra saber justamente essa questão do VAR. Porque causa estranheza um torneio milionário. Um torneio que, como você fala, um torneio que o estádio está lotado. Onde tá sendo um time da Série A enfrentando um time da Série B. Ou seja, tem ali dois times que estão na nata do futebol brasileiro na atualidade. Dentro das duas principais divisões. As divisões têm pontos corridos. E eles estão jogando futebol do passado. Eles estão jogando um esporte de aceitável. Um pênalti escandaloso. Caso o árbitro não tenha visto, vai passar batido mesmo. Realmente, hoje, como já tá há alguns anos que a gente tá passando por isso. Hoje, eu acho que realmente fica uma estranheza de ter um erro tão grosseiro. E ia ter um erro muito grosseiro no jogo do esporte. Mas ali, um jogo que era ainda na primeira fase da Copa do Brasil. No Amapá. O jogo já tava definido e tal. Mas é o tipo de erro que você fala. Porra, isso aí, o Bandeira até salvou o cara. Mas com o Vá, você não tem nem muito que resolver. Aí, no caso do Bahia, era um jogo que tava 0x0. Tipo, é um jogo que é um momento que poderia ter definido. O Bahia acabou chegando com o resultado da forma. Mas que poderia ter tido uma reclamação muito maior. Caso esse resultado tivesse vindo. Que, inclusive, é o que acontece. Que é o caso, por exemplo, do América do Natal. Que tem aquele pênalti contra o Fortaleza. O próprio 13, que até abriu o placar contra o Sport também, naquela Copa do Brasil. Tem um pênalti, muito pênalti, que não foi marcado. Enfim, já são alguns erros de que o árbitro poderia até olhar no monitor e manter o erro. Porque isso acontece também, né? Tem árbitro que é ruim de todo jeito. Com ou sem Vá. Mas que, pelo menos, o cara fica marcado que o cara errou com o Vá. Não ter o Vá realmente é inaceitável. É isso. E aí, só voltando agora para a parte do jogo, né? Aquele foi praticamente o primeiro lance de perigo do Bahia no jogo. Um pouco antes o Bahia tinha conseguido chegar no ataque. Houve até uma reclamação também de falta depois de pênalti. Para mim, ali não aconteceu nada. Nem a falta, nem o pênalti. A falta estava até um pouco mais duvidosa. Mas o fato é que, a partir dali, o Bahia começava a chegar um pouco mais à frente. E aí, já no final do primeiro tempo, aos 46, num contra-ataque, uma volta. Saiu lá de trás, um lançamento fantástico, aliás, de Kauli, que encontrou a Demi. E a Demi também meteu um passe na medida para a Tassiano. Tassiano nessa nova posição dele. Acabou fazendo o juiz, né? A posição que ele vem ocupando em campo. E fez um belo gol. Deu um lençol no goleiro. Fez um golaço ali. E abriu o placar para o Bahia. E você não considera o homem o melhor da temporada? Cara, ele ajuda muito. É parecendo um cara que ajuda muito, né? Muito bom. Em diversas posições. E ele tem sido, assim, uma importância muito grande. Eu acho jogador atento. Até a primeira passagem dele no Bahia foi muito boa, né? Muito boa. Em propriedade do Grêmio aí, na verdade. A passagem dele no Grêmio. É, a torcida do Bahia, inclusive, comemorou muito o retorno do Tassiano. Por conta da primeira passagem, foi uma passagem curta, né? Ele tinha vindo por empréstimo. E o Grêmio acabou tendo uma proposta, ele saiu. Mas a primeira impressão de Tassiano, na primeira vinda dele, havia sido muito positiva. E é um cara que realmente ajuda demais, assim. Contribui muito. E hoje fez um gol de atacante mesmo. Finalizou bem. E o Bahia terminava o primeiro tempo ali na frente do placar. O primeiro tempo em que o Bahia não foi tão bem assim, mas conseguia sair pro intervalo com a vantagem, né? No segundo tempo, o CRB até teve mais dificuldade. Mas não deixou de ter boas chances, tá? O CRB assustou algumas vezes. Assustou com o João Pedro de fora da área. Assustou num lance de Canu. Que Canu quase faz um gol contra, assim. Marcos Felipe teve que fazer uma defesaça. Impediu um gol contra de Canu. Canu, mais uma vez, sendo contestado. Gabriel Xavier no banco. Acho até que não dá pra dizer quem é titular hoje. Aquilo tudo que a gente conversou na segunda-feira, né? Mas que Gabriel Xavier faz falta na Zaga do Bahia, acho que isso não há qualquer dúvida. E Canu hoje, novamente, deixou a desejar. A gente vai falar um pouco das atuações individuais daqui a pouco. Então, o CRB teve boas chances. Teve até uma bola dividida ali com o Canu também. A bola passa muito perto, embaixo da tralha, assim. E acaba saindo pela linha de fundo. Então, o CRB teve boas chances. O Bahia também conseguiu criar com o Jean Lucas. Por pouco, não faz um golaço também. Bateu colocado, o goleiro defendeu. E o término do jogo, assim. Ele acaba com as duas equipes bem cansadas. Especialmente o Bahia. O Bahia já estava, assim. Jogadores desauridos. Caldinho, muito cansado. Teve que ficar até o final. E o Bahia sofreu muito ali nos minutos finais. Por conta do cansaço. Foi um cansaço que chamou muita atenção. O Bahia vinha de uma série de viagens, né? Viagens desgastantes. Desgastantes com o Maranhão, a Juazeiro, agora com o Maceió. Uma atrás da outra. E talvez por isso o Bahia tenha sentido muito. Que bom que tem um jogo no domingo agora. E que o Bahia está praticamente classificado com o Bahia. E aí, certamente, o Bahia vai conseguir poupar bastante. Mas, de modo geral, não foi uma partida brilhante. Foi uma partida em que o Bahia apresentou dificuldades. Não dá para dizer também que foi uma partida horrorosa. Que ganhou por acaso. Não é isso. Mas, no geral, foi uma partida bem... Mais ou menos do Bahia. Embora o que importe hoje... Eu vou dormir tranquilo, assim. Porque o resultado foi muito importante. Foi muito importante por conta da sequência na Copa do Nordeste. Não só por causa do jogo do Ceará, mas também porque tem um Bavi depois. O Bahia consegue abrir essa sequência difícil com o triunfo. Chega a nove pontos. O Bahia hoje tem a melhor campanha dos dois grupos da Copa do Nordeste. Abre uma vantagem já importante em relação ao quinto colocado. Mais do que isso, abre três pontos em relação ao terceiro colocado. A gente sabe que na Copa do Nordeste é importante você garantir o mando de campo ali. Os mata-matas, né? Então, o Bahia tem um bom início aí. É até interessante a gente analisar a tabela da Copa do Nordeste agora. Porque são quatro rodadas. Sendo que cada grupo fez dois jogos com um mandante, né? Então, está todo mundo ali com jogos iguais dentro e fora de casa. Então, nessas rodadas, a análise da tabela fica mais clara, né? E hoje o Bahia é um muito time dos 16 da competição que conseguiu pegar três vitórias. Então, o resultado hoje em relação à classificação da Copa do Nordeste, ele é fundamental. Não era um jogo sentido como fácil, que você chegava lá e ia ganhar com tranquilidade. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. E o resultado, ele foi muito importante. Aliás, para falar em jogo difícil, né? O CRB... Fala aí, Fred. Já enfrentou o CRB Sport nessas três vitórias, nessas quatro partidas, né? Ou seja... Exatamente. Dos adversários mais complicados do Grupo A, falta só o Ceará, né? Porque... É, e o Vitória, né? Vitória, 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 Vitória. Falta o Vitória no Clássico, é. É, de qualquer forma... Porque, na verdade, eu contava com três, mas eu não estava contando o CRB tão. Na verdade, o CRB se tornou, né? Um protagonista. São quatro adversários mais pesados. É, e de qualquer forma, o Sport e o CRB estão na liderança ali do Grupo A, né? E Ceará é Vitória fora do G4 hoje. Mas não deixam de ser adversários difíceis. Sim, sim, sim. Ia falar um pouquinho do histórico do Bahia contra o CRB, né? Porque o CRB é um dos times, assim, que tem o pior histórico contra o Bahia. E com esse jogo de hoje, o CRB chegou a incríveis 19 jogos sem vencer o Bahia. É uma sequência gigante, assim. Sem derrotas do Bahia. Diante do CRB. A última vez que o Bahia perdeu para o CRB foi na Copa do Nordeste de 2002. Tem muito tempo. E o CRB, até com alguns times qualificados, né? Lembro de jogos difíceis. Com o CRB lá no Repelé. E Chile até presente um que terminou em 2x2. Mas é uma sequência, assim, tenebrosa do CRB contra o Bahia. E o CSA também tem um histórico bem ruim contra o Bahia. Os dois alagoanos, né? Então é isso. Eu acho que apesar das preocupações, apesar de, mais uma vez, não ter feito um jogo brilhante fora de casa, como conseguiu fazer tantas vezes na Fonte Nova esse ano, eu acho que o resultado hoje tem que ser muito valorizado. É isso. Alan, o campo já está aí na tela. Deixa eu só colocar, melhorar aqui o formato de apresentação, para que ele possa ficar com a tela cheia. Espera só um pouquinho. para que a gente parta para as avaliações individuais do Bahia. Pronto. Campo devidamente montado. Pedro, deixa eu te pedir só um... Pronto, era isso que eu te pedi. Está tendo um pequeno retorno em alguns momentos. Não é sempre, é engraçado. São alguns momentos que tem um pequeno retorno. Para deixar ali no silencioso, em alguns momentos. A gente, no último programa, debateu o Bahia ideal, né? Na visão de Pedro, no que a gente achava que Rogério Senna poderia montar. E Pedro sinalizou a tendência de Ademi ir ganhando espaço no time. Mas, no último programa, a gente também debateu que não dá para pensar muito em 11. Pela forma de trabalho de Rogério Senna e pela rotação necessária do nosso calendário. O Rogério Senna, não só pela rotação do calendário, ele é um defensor de trabalhar com mais de 11 jogadores, de ter times com escalações alternadas. Mas eu acho que a gente começa a ver algumas consolidações aí, né, Pedro? Áreas na direita. O extra já estava essa cenarização mais clara, né? Que ele ganharia posição. Aqui você apontou de Ademi. E Rezende entrando definitivamente no rodízio dos volantes ali. No mínimo isso. No mínimo isso. Tá? É... E é uma partida que o Bahia se preparou e teria que entrar com força máxima. Claro que você pode dizer, ah, não, a força máxima mesmo é que a Alexandre. É um debate. É um debate. Mas era um jogo que pedia o Bahia pleno. Nesse começo de temporada, era uma das partidas de maior grau de exigência, pelo momento, pela importância, né? Por ser fora de casa. E isso aí foi comprovado, né, Pedro? Ademi escalado, Rezende ganhando espaço, áreas. Já pode iniciar as avaliações individuais, mas se quiser trazer por esse prisma aí dessas mudanças que vão se desenhando. Ademi escalado e, mais uma vez, fazendo uma boa partida, ele com certeza estará aqui no meu trio de melhores jogadores. Mas, de fato, assim, o Bahia entra muito próximo ali do que seria uma força máxima. Embora, como você já adiantou aí, Fred, o Alexandre, pra mim, sem dúvida nenhuma, está no que seria uma força máxima do Bahia. E hoje ele foi poupado. Havia jogado mais bastante tempo lá em Juazeiro. E hoje ficou de fora. E aí tivemos Rezende entrando aí nesse rodízio. E o Rezende, eu acho que ele certamente vai aparecer algumas vezes. Às vezes com o Caio Alexandre, às vezes em outras posições. Mas ele vai estar sempre aparecendo. É aquilo que a gente discutiu no programa de segunda, né? Não dá pra gente formar 11 titulares. São alguns titulares. Jogadores que vêm aparecendo com frequência. O próprio Biel, que, em tese, perdeu a posição pra Ademi, entrou no segundo tempo e vêm participando praticamente de todos os jogos, né? Hoje, eu já citei a Ademi aqui. Mais cedo a gente já falou também sobre o Tassiano. Tassiano, hoje, mais uma vez, essa lente partida. Já havia sido, pra mim, o melhor em campo contra o Juazeirense. E hoje, mais uma vez, é muito importante. Vem cada vez mais se mostrando à vontade nesse funcionamento dele mais à frente. Fez um gol hoje, que é um gol de quem tá bem ali naquela posição, né? E é um cara que contribui muito, como a gente já citou. Então, pra mim, hoje, essa coroinha dourada aí pode colocar lá em Tassiano. A Ademi, partidaça também. Fica próximo ali de Tassiano. Ele conseguiu... Teve o lance do pênalti, que ele sofreu. No próprio lance do gol também, ele dá um passe, assim, milimétrico pra Tassiano. Então, fez uma partidaça. Eu acho que é um cara que vem justificando as oportunidades que ele tem. E não é aquele cara que joga bem toda a partida. Ele já teve alguns momentos de oscilação nessa temporada. Mas, no geral, eu acho que ele vem fazendo uma temporada boa e uma temporada... Essa função de atacante de lado mais clássico é a melhor opção do Bahia hoje, né? Porque o Bahia não tem... Os jogadores do Bahia principais não têm esse perfil de serem pontas-pontas, né? E a Ademi é o que melhor faz isso, né? É, e nessa disputa com o Biel, pela particularidade, pra mim, ele tá muito à frente. Porque Biel, embora ele seja o líder de assistências da temporada, ele não faz, assim, um 2024 brilhante, não. Ele tem oscilado muito, tem jogado mal em algumas partidas. Então, nessa disputa entre Ademi e Biel, eu acho que Ademi tá bem à frente. E eu fecharia aí... Esses dois, pra mim, foram os destaques mais importantes, tá seando em Ademi. Mas só pra fechar três, assim, fechar um pódio como é o tradicional aqui, eu vou colocar... Eu vou colocar... É... Caldinho. Caldinho. Fez um primeiro tempo interessante. É... Conseguiu participar bem. É... Então... Pela bola do gol, os três mereciam, né? Os três que participaram do gol, mereciam as colônias. Porque, assim... Foi um belo gol. Lançamento espetacular. Passe espetacular. E, conclusão, que me lembrou Edgar Júnior contra Duval e Magrão na final da Copa do Nordeste 2016. Na verdade, é. Lembrou o próprio gol de Tassiano. Eu acho que ia falar, porque eu confundi. Lembrou o gol da primeira rodada, na verdade. Lembrou mais ainda, na verdade, né? É... Vamos para os piores, então, né? Antes dos piores, Pedro, a gente sempre destaca que... O jogador pode receber a coroa sem necessariamente ter feito uma grande partida, tá? Então, assim... Pelo que você falou, sem dúvida, Tassiano merece essa marcação de grande partida. E Ademir também. Cauli, fica nessa atuação máxima? Ou seria esse verde um pouco mais discreto, digamos assim? É, como eu disse, né? Tipo, Tassiano e Ademir, eles se destacaram muito mais. Cauli, para mim, ele está no verde ali mais claro. Se eu fosse muito rigoroso, eu botava até no amarelo, mas eu sou mais tranquilo. Então, vai de verde mais claro. E mais alguém? Cabe uma avaliação positiva? Diz assim... Cabe! Jogou bem, o famoso jogou bem. Arias, acho que fez uma partida ok. Trapo Cuesta também, uma partida ok. Vamos lá, eu estou na dúzia... Marcos Felipe, né? Marcos Felipe, pô, bem lembrado, bem lembrado. Fez defesas importantes. Pode ficar no verdinho também. Aí, Jean Lucas, eu já fico na dúzia. Se é o verde ou se é o amarelo, já ficou um pouco mais abaixo. Caio Alexandre entrou bem, mas já no segundo tempo, né? Eu acho que pode ficar aí com o amarelo também. Ou até com o verde. Pode ser até o verde, mas claro, para Caio Alexandre. Agora, o amarelo pode ir para a Everaldo, já que ele está dando bobeira aí. Acho que a Everaldo, dos que entraram, ele se esforçou, voltou um pouco para ajudar na marcação. A Everaldo não agrada a turma, meu amigo, ter que jogar muita bola. É, mas assim, ele não fez nada para ter além de um amarelo. Não, não viu o jogo, não. Eu acho que é assim, mas é o Calvário junto da... É verdade. É verdade. Mas ele não fez nada para ter além de um amarelo. Apenas se esforçou e ajudou um pouco na marcação. E aí vamos para os que se destacaram mais negativamente hoje, né? Na segunda eu falei de Everton Ribeiro. E não sei se está vazando um choro aí de criança que a pequena acordou aqui. Hoje eu estou na sala. Mas, enfim, faz parte. Eu falei de Everton Ribeiro na segunda, né? Que é um cara que vem atuando bem. Mesmo quando não está ali entre os melhores, vem contribuindo. Hoje ele ficou devendo. Hoje ele talvez tenha feito, sem sombra de dúvida, a pior partida dele no Bahia. E vai ficar com o vermelhinho aí. O vermelhinho porque, de fato, jogou mal. Juba fica no vermelho mais claro. Laranja. Não está entre os destaques negativos. É o laranja. É o ficou devendo. É o ficou devendo. Pronto. Laranjinha. E junto com a Everton Ribeiro, com o vermelho, pode colocar também Canu. Que colocou o Bahia em risco algumas vezes. Canu. Inclusive, a minha escolha ali de quem foi o pior. Eu estou bem dividido entre Everton Ribeiro e Canu. Porque eu acho que Canu colocou o Bahia mais em risco do que Everton Ribeiro. Só que Everton Ribeiro ficou devendo mais do que ele pode, né? Então, estou bem dividido em relação a quem vai ser o pior em campo. E, no mais, eu acho que Rezende também hoje ficou devendo. Não fez uma partida tão boa. Iago Felipe entrou mal. Entrou mal pra caramba. Diferentemente do que ele vem fazendo. Iago Felipe faz uma ótima temporada no Bahia. E Biel também ficou... Biel vai com o Laranjinha também. Porque não participou tanto. Quando participou, não conseguiu fazer diferença. No comparativo ali com Everaldo, os dois que entraram mais à frente, né? Ele esteve pior do que Everaldo. Iago Felipe pode botar o vermelhinho pra ele, viu? É, eu ia dizer isso. Eu estava distribuindo os laranjas aí, mas sua análise sobre Iago Felipe foi muito mais pro negativo mesmo, né? Pra partida muito ruim você definiu. Iago Felipe. Iago Felipe entrou mal. E aí, os dois piores, sem dúvida, Everton Ribeiro e Canu. Como não tem coroinha de pior, né? É, foi... Tinha coroa de bobo da corte, tinha uma cadeirinha, tinha um cocôzinho, mas chegou a ter um carcará, mas... Então, eu vou dividir o prêmio. Agora, hoje eu vi um filme, acho que Cassio até assistiu o filme também, ficção americana, que vai de encontro um pouco a esses cuidados excessivos aí, em relação a algumas coisas. Mas vocês debatem no Agamemno. Pedro, deixa eu fazer um questionamento aqui. Porque quando eu citei o nome, você também reforçou. E um dos editores do NE45, Anderson Malaguti, ele coloca aqui no chat uma questão de ordem. Se uma dessas coroas aí, sobretudo a coroa de Kauli, não deveria ser transferida pra Marcos Felipe, né? E foi muito decisivo pro resultado, né? É justo. Boa. Vou aceitar. Vou aceitar a argumentação. Turma sempre esquece do goleiro, pô. Turma é... É. É verdade. Tem uma atuação, de fato, importante, Marcos Felipe. Marcos Felipe é curioso, assim, porque ele não é unanimidade. Ele tá longe de ser unanimidade, Santos do Bahia. Mas eu acho ele um cara que contribui. Eu acho ele um goleiro seguro. Não é, assim, o melhor goleiro do mundo. Não tá longe de ser, assim, de estar entre os melhores goleiros que ele poderia ter. Mas eu acho um cara bem seguro, assim, sabe? Tipo, eu acho que a torcida, às vezes, cobra além da conta de Marcos Felipe. Tem amigos que odeiam o Marcos Felipe. Pra mim, isso é motivo. Eu acho que tá fazendo um bom ano, viu? Tá fazendo um bom ano. E fez um bom ano passado também. Às vezes, ele falha em saída de bola. Mas muito por conta do modelo de jogo, né? E qualquer goleiro entrando nesse modelo de jogo, às vezes, vai ter falha. E as falhas, elas chamam a atenção, né? Talvez, por isso, exista um certo pé atrás ainda com ele. Mas, pra mim, eu acho um goleiro que faz... Ele lembra, pra mim, a maturação de um goleiro, que me fugiu o nome agora, mas vocês ou o chat vai rapidamente me lembrar. É o goleiro do Bragantino. O goleiro do Red Bull Bragantino. Que ele, logo que ele chega no Red Bull, como um alto investimento, Clayton, né? Já lembraram aqui. Ele, Sérgio Henrique lembrou. Obrigado, Sérgio. Ele chega com um alto investimento e tem um início muito oscilante no Red Bull Bragantino. Um goleiro que demorou a se firmar mais e que ainda comete falhas. Mas, eu já considero um goleiro de Série A, um goleiro com um bom nível de segurança. Não é um espetacular goleiro, mas é um goleiro com um bom nível de segurança. Eu acho que Marcos Felipe lembra um pouco o Clayton, né? Com oscilações, mas buscando afirmação. Porque não é um goleiro pronto. Claramente, o Bahia não fez um investimento altíssimo pra ter um goleiro... O que também não é fácil. Não é como um jogador de linha que você vai lá e você tira o reserva de alguém e esse reserva é um reserva pronto. É que você vai na Bugara e traz um cauli e tá pronto, né? O Everton Ribeiro saindo do Flamengo. Se tivesse um goleiro saindo do Flamengo, o goleiro tava mal. O goleiro só deixa o clube... Só sai dos clubes quando ele tá mal. É muito difícil você ter goleiros extremamente seguros, né? E ainda mais pro nível que se pretende no Bahia. Então eu acho que a cobrança dele, ela é excessiva. Porque não é e não vai ser, até que prove muito ao contrário, um nome de consenso, um nome de segurança absoluta, né? É, eu concordo, Freire. Acho que é bem isso mesmo. Mas assim, eu acho que a posição de goleiro tá longe de ser um problema que precisa ser combatido pelo Bahia nesse momento. Eu acho que o Marco Felipe atende com alguma tranquilidade, assim, pro resto da temporada. E vem provando isso nos jogos que vem participando na Copa do Nordeste. E só pra finalizar, Arias, mais uma boa partida, tá? Acho que vem cada vez mais se firmando na posição de titular. Isso aí é posição ganha, né? Essa aqui é o Gilberto. Oi, desculpa, não ouvi. Posição ganha, né? Ali é posição ganha. Eu acho que não são falas contadas ainda não. Mas eu acho que ele tá à frente nessa briga aí pela lateral direita. E o único que eu esqueci de avaliar foi Cicinho, que fez uma partida ruim hoje, tá? Elogiei ele no programa passado, na segunda-feira. Inclusive, ele foi no lateral esquerdo. Mas hoje, no final, ele deu duas entregadas, assim, que poderiam ter complicado e que o C&B poderia ter chegado ao empate ali na reta final já. Então, partida ruim de Cicinho hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Pelo que você viu do CRB, vamos supor, o Bahia volta a enfrentar o CRB no eventual semifinal. Você consideraria um adversário de elevado risco? Você gostou do CRB? Trazer um pouco a visão do outro lado da moeda. Porque é um time que vinha chamando a atenção pelos números, pelos resultados, mas é sempre bom quando a gente tem alguém da gente acompanhando a partida. Porque, pelos melhores momentos, o CRB foi altamente competitivo nesse jogo, né? O CRB foi competitivo, mas não foi avassalador. Eu acho que é um time que tem tudo para se classificar. Mas nem teria como C, cara, entre nós também, né? Considerando diferenças de investimento, qualidade técnica, seria muito, né? Seria. Embora estivesse ali com o estar lotado, né? O Bahia não fez lá uma grande partida, assim. Mas eu acho que o CRB é um time competitivo. Para mim, está com a vaga dele, assim, não dá para dizer que está garantida pela pontuação, mas pelo futebol que o CRB apresenta. Para mim, vai ser um dos times que vai se classificar no Grupo A. Já tem uma boa pontuação, sete pontos em quatro jogos. Divide a liderança com o esporte. Eu acho, assim, o CRB enfrentando Bahia e Fortaleza, ele vai ter dificuldades. Mas contra qualquer outro time, ele vai concorrer ali de igual para igual. É um time que pode surpreender e pode ir mais longe na competição. Então, pegando um Ceará, um Vitória, para mim, acho que não seria surpresa nenhuma. Se o CRB vencesse, se o CRB vencesse, se o CRB vence Bahia ou Fortaleza fora de casa, aí eu ainda considero uma surpresa. Se acontecer e o CRB conseguir enfrentar uma dessas equipes dentro de casa, ele pode conseguir. Eu acho que ele é favorito. Eu acho que se hoje ele pegar esporte, Ceará ou Vitória, na quarta de final, em Maceió, eu acho que ele é levemente favorito no jogo. Contra qualquer um dos três. Contra esses times, eu concordo com o favorito que eles no CRB jogando em casa. Mas, como eu falei assim, se ele pega Bahia ou Fortaleza em casa, ele pode conseguir acessar. Eu sei, eu vim pontuar aqui nas quartas. Se ele ficar em primeiro ou segundo, jogando em Maceió, é uma missão muito dura. Muito dura. E, eventualmente, na semifinal, também. A gente vai ter uma disputa de pontos grande aí. A gente vai dar uma olhada agora, Pedro, nessa classificação. E a gente pode fazer essa primeira análise até focada mais... Porque você destacou muito a importância do jogo. que a gente pode fazer mais focada, inclusive, no Bahia. Porque o Bahia não é só líder do Grupo B. O Bahia tem nove pontos ganhos. O Bahia tem dois pontos a mais que o segundo lugar no seu grupo, estrategicamente, é uma pontuação muito importante, que é sobre o Fortaleza. Dois pontos a mais que o Sport, CRB, Botafogo. E já são três pontos para o Ceará. Já são quatro pontos para o Vitória. Eu destaco o Ceará e o Vitória porque são times que podem chegar no G4, se classificar, e lá na frente fazer essa semifinal. Então, o Bahia enfrentou o Sport, que enfrentou o River, que enfrentou a América, e que enfrentou o CRB. Os nove pontos, as três vitórias, elas deixam uma situação interessante, não é, Pedro? Imagina que interessante. Situação interessante, especialmente considerando que o quinto colocado ainda tem cinco pontos, são quatro pontos de vantagem em relação ao quinto. E aí o risco de uma eliminação, que seria algo assim muito fora da curva, ele vai ficando reduzido. Você já tem ali... Eliminação, pelo amor de Deus, né, Pedro? Não, mas o risco é que se desiste, né? É que se desiste demais o mesmo. É a primeira fase. Quem vai ser essa máquina aí, que vai vir com tudo? O 13... Seria algo muito fora da curva, sem dúvida nenhuma. Não é nem pelo Bahia. Não é nem só pelo Bahia. É pela ausência de um perseguidor ali na quinta posição, capaz de fazer, por exemplo, sete pontos. Também. E aí, se você reparar, apesar da pontuação do Bahia, o Bahia ser o líder de pontos no agregado ali dos dois grupos, né? O grupo B, ele vem pontuando menos do que o grupo A, né? Se eu não me engano, eu fiz aqui rapidamente 44, 41 em pontos para o grupo A. Mesmo você tendo a Mercury Natal no grupo A, que é a equipe que menos pontuou. É a equipe que tem um ponto ganho apenas e já fica ali praticamente fora da briga, né? O grupo A está com a diferença de dois pontos do primeiro até o sétimo. E aí você tem o América de Natal já mais distante de uma briga com classificação, embora não seja impossível ainda. No grupo B, você hoje tem as duas equipes que iniciaram a competição como favoritas nas duas primeiras posições, né? O Bahia e o Fortaleza. E aí tem um alto que, para mim, é uma surpresa nesse momento estar ali entre os quatro, mas não chega a ser algo tão fora da curva justamente pela falta de perseguidores que você comentou do quinto para baixo, né? Você tem três equipes ali teoricamente mais fortes e aí depois a quarta vaga está mais em aberto, faltando o Náutico ali como uma equipe também que pode se classificar. Mas o grupo B tem esses dois times muito destacados, tanto o Bahia quanto o Fortaleza e o Bahia já com a pontuação mais confortável do que a do Fortaleza. É isso, tá? Está caminhando para fazer quartas na Fute Nova, semifinal na Fute Nova e volta na Fute Nova. E isso faz uma diferença gigante na Copa do Nordeste, né? Esse é um dos pontos fundamentais para você conseguir o título da competição. Eu diria que o Bahia hoje... Me ajudem a montar aqui de cabeça, tá? De cabeça. Me ajudem a montar as quatro equipes que o Fortaleza enfrentou. Foi América, RB, RB, depois foi River. Pegou o River também. Foi o mesmo do Bahia. Exatamente. Minhoca tem alertado isso das tabelas simétricas, né? E esporte. Eu vou colocar aqui do lado os do esporte, tá? Os do esporte, que são Bahia, Treze, Itabaiana, Fortaleza, Fortaleza, tá? E os do CRB, aqui devem ser os mesmos pela lógica, né? Mas eu vou... Nossa, Itabaiana, Fortaleza, são os mesmos. Minhoca mostrou isso, a tabela está perfeita. Então, aí está isso mesmo. É Itabaiana, Fortaleza, Bahia. Treze, Bahia, né? Pronto. Eu queria colocar esses jogos aqui, porque nesse tipo de campeonato é muito importante a gente saber de onde geram os pontos, né? porque você não enfrenta e... Você não enfrenta o adversário do próprio grupo, então é muito importante medir. Aí eu botei essas definições, Pedro, porque eu diria que o Bahia, para ter toda essa vantagem que o Cássio falou, ele tem dois a três adversários em potencial, que é o próprio Fortaleza, tá? O Fortaleza tem o Clássico com o Ceará e tem o Vitória, tá? Dois jogos duros para o Fortaleza. O esporte tem uma sequência interessante. O esporte tem Autos, Náutico, ABC e Juazeirense no Recife. Juazeirense a gente divide, é um time de duas faces, né? Juazeirense no Adalto, a Pedreira, Juazeirense fora de casa, um outro, um outro, uma outra realidade. E o CRB, os mesmos adversários do esporte, né? É por aí, né? É difícil imaginar que para o Bahia perder mando de campo na Semi, seria para outro time. acho que a torcida do Bahia, você tem aquilo de torcer contra o seu grupo, né? Que é o básico, você tem que torcer contra o seu grupo, mas eu tenho alertado que é importante você torcer contra possíveis adversários da semifinal por conta do mando de campo. Hoje um amigo meu perguntou, a gente é CRB ou a gente é Bahia? Eu respondi o seguinte, pela visão do esporte, hoje a gente é Bahia. O CRB já ganhou do Fortaleza. Se ganha do Bahia, você já se preocupa com as quartas de final, antes é preciso ter uma coisa de cada vez. Mas eu vejo dessa forma, né, Pedro? O potencial ali do esporte como um adversário perigoso, né? Porque o esporte ali tem um potencial para fazer nove pontos, por exemplo. É factível pensar no esporte nove ou até mais. Mas eu vou ser nove pontos, o que obrigaria o Bahia a fazer nove, que teria umas três vitórias, né? Para não ficar ali no saldo e gol com o esporte. Acho que é por aí, né, o caminho? É, é bem por aí e assim, eu acho que comparando ali as tabelas de Bahia e Fortaleza, né? Bahia tem a desvantagem de fazer o jogo contra o Ceará fora de casa. Enquanto o Fortaleza, o clássico, eu nem sei de quem é o mando de campo clássico ali do Fortaleza contra o Ceará, mas não faz diferença, né? Porque é campo neutro, praticamente. E o Fortaleza enfrenta o vitório em casa. Uma situação razoável. O Fortaleza enfrenta o vitório em casa. Pode ser uma vantagem, né? São os dois jogos mais complicados. Não sai do Fortaleza, né? Para os dois jogos fundamentais dele, né? E aí ele pode ter uma vantagem por conta disso, assim como o Bahia já teve uma vantagem também. Eu acho que dizer que o Ceará o mando de campo é dele, porque senão ele faria todos os jogos da mão de Fortaleza. Chequei aqui, o mando é do Fortaleza, só vai sair uma vez de Fortaleza para as outras quatro paradas, né? E aí meio que investe a vantagem que o Bahia já teve, né? Porque o Bahia enfrentou o esporte em casa, enquanto o Fortaleza enfrentou o esporte fora. Então, talvez essa diferença hoje de Bahia e Fortaleza se deva até a isso. E agora a gente vai ter uma inversão das vantagens, né? Comparando ali os jogos mais difíceis e aí pode ser que aconteça uma igualdade. Mas eu acho que o Bahia e o Fortaleza não vão ter dificuldades para garantir as duas primeiras posições. Não, isso chega com certeza não. A disputa vai ser aí. Autos e esporte na próxima rodada, o torcedor do Bahia já é autos. concorda? Concordo. Concordo. Já é autos. Plenamente. Até porque eu acho que o autos, assim, não dá para dizer que é uma grande ameaça ao Bahia, né? Por ela que o Bahia perca para o Ceará, o autos chegaria a nove pontos, mas é difícil você imaginar que o autos conseguiria ultrapassar o Bahia em algum momento, né? Então, nesse momento, eu acho que, de fato, um jogo desses já é mais interessante você torcer a favor do... E já o Ceará e Bahia virou uma pequena decisão para o Ceará, viu? Isso. É, está muito embolado, né? Não, mas é momento, né? Querido ou não, está embolado, mas se não vence, tipo, a próxima rodada já é a quinta com a sexta sendo o clássico. Veja, o Ceará vai pegar Bahia em Fortaleza em sequência com o Ceará hoje estando fora do G4. É um momento muito ruim.